Olá, pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro, e vamos lá. Bom, pessoal, o Banco Central russo continua a divulgar mais detalhes sobre a sua futura moeda digital e agora está planejando receber comissões pelas transações em rublo digital. As taxas para transações na moeda digital do Banco Central da Rússia, CBDC, serão mais baixas do que as transferências eletrônicas, disse o diretor do Departamento de Tecnologias Financeiras do Banco da Rússia, Kirill Pronin. Pronin elaborou que as comissões das transações de CBDC não serão mais altas do que aquelas implementadas no Fast Payment System, ou FPS, da Rússia, um serviço que permite aos usuários fazer transferências interbancárias instantâneas. O sistema FPS foi lançado em 2019, permitindo aos usuários transferir até mil rublos sem comissões. Para transferências além desse valor, o sistema cobra uma taxa de 0,5% do valor da transferência, mas não há mais do que 1.500 rublos por uma transferência. Conforme relatado anteriormente, o Banco Central russo planeja lançar os primeiros testes piloto para um rublo digital no início de 2022. A moeda digital foi projetada para atuar como a terceira forma de dinheiro. A redução potencial no custo dos serviços de pagamento tem sido apontada como um de seus principais benefícios. A governadora do Banco da Rússia, o Vira Nabilina, acredita que a adoção de CBDCs deve servir como uma boa opção para os governos substituírem criptomoedas privadas como o Bitcoin. A governadora também criticou as criptomoedas por supostamente serem anônimas e não ser lastreadas por ninguém, afirmando, mantemos uma postura extremamente negativa em relação às criptomoedas, como moedas privadas que afirmam ser dinheiro. Mas como as pessoas precisam de alternativas, devemos trabalhar nisso com a ajuda de nossos projetos. Devemos desenvolver o rublo digital, como eu já disse. Enquanto o Banco da Rússia continua a adotar uma postura rígida em relação às criptomoedas, vários ministérios e organizações ligadas ao governo têm explorado o setor, com a Duma criando um grupo de trabalho para regular o crescente mercado de mineração de criptomoedas da Rússia. Apesar da proibição da Rússia de pagamentos de cripto, o Museu Emitage do Estado Russo arrecadou mais de R$ 400 milhões em um leilão de tokens não fugíveis na exchange de criptomoedas Binance em setembro. No mês passado, o presidente russo Vladimir Putin disse que criptomoedas privadas como o Bitcoin podem atuar como unidade de conta, mas são muito instáveis. Bom, pessoal, parece que virou pauta mundial criar CBDCs. Essa galera não quer mesmo perder o controle e vai tentar a todo custo com as mesmas propostinhas que aos olhos de algumas pessoas parecem atraentes, mas que a gente sabe bem que não passam de larápas. Transmitir vantagens que não são vantagens e manter a população presa a uma ideia que traz benefícios apenas para eles próprios. No final, o que eles querem mesmo é manter o controle, principalmente daqueles que usam meios versáteis para tentar se desvencilhar do Estado e das suas taxações tributárias. No final, o que eles querem mesmo é nos ironizar nos chamando de seus contribuintes. Muito obrigada por terem assistido e até mais!